Defender direitos humanos é perceber que precisamos lutar para que direitos básicos não sejam definidos por sua classe social, pela cor da sua pele ou de onde você vem. Defender direitos humanos é perceber que precisamos e devemos construir e viver na sociedade que seja harmônica com a natureza e não ao contrário. Eu defendo os direitos humanos porque eles valorizam a dignidade humana e roubem os pronunciados. Meu nome é Bruna da Silva, sou moradora de conjuntos de favelas da Maré, sou a mãe e a voz do Marcos Vinícius da Silva Trezeis, meu filho, que foi morto aos 14 anos e eu para a escola com roupa material. Essa aqui é a blusa que eu carrego, então se não fossem os direitos humanos para me ajudar a cobrar por justiça, eu não seria essa mulher que sou hoje. Uma mãe verdeira que dá voz a quem não tem e está aqui para lutar por direitos humanos, direito à vida, o direito à igualdade, direito para todos. É inevitável querer estar ao lado da defesa dos direitos humanos. Como os das vítimas, os desastres que aconteceram em Minas Gerais em 2015 e 2019. Desastres que ainda perduram, que atingiram as vidas de milhares de pessoas nos bacios dos Luz Doce e Paralpédia, que atingiram os povos indígenas Crenak, Peniquim, Guarani, Pataxó, Pataxó-Hananã, comunidades quilombolas, de pescadores, de pescadores, artesanais e tantas outras. E aí, eu digo, que as pessoas que estão ficarem, eu digo, quais ainda estãoperes? E aí, eu digo, que eu vou deixar a cidade de mim que eu tenho deixado por aqui. E aí, eu digo, eu vou deixar a cidade de nós para mim tudo. Eu defendo os direitos humanos porque são eles que nos fazem civilizados. Para isso, nós precisamos de um processo de educação permanente. Educação de nós, educação dos nossos governantes, educação dos legisladores e dos juízes. Porque só assim nós vamos conseguir retirar do papel das constituições e dos tratados internacionais os direitos humanos. Atender direitos humanos é, acima de tudo, defender a vida, defender o direito de ser. De ser o que se é, de ser da forma que se é, sem que ninguém possa interferir na liberdade de cada um. Portanto, quero aqui dizer que travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas não binárias e todas as pessoas precisam reivindicar, sim, o direito de ser livre, o direito de ter direito. E os direitos humanos, na sua completude, precisam também contemplar essa população. Os direitos humanos sempre estiveram no centro dos objetivos das Nações Unidas. A carta que fundou a ONU há 75 anos começa com nós, os povos das Nações Unidas. Assim, defender os direitos desses povos é nossa prioridade. E a declaração universal dos direitos humanos é nosso guia nessa missão. Eu e as Nações Unidas defendemos que os direitos humanos de todas e todos sejam respeitados e que ninguém seja deixado para trás. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti